Por que que o Brechó, especialmente, se conecta com o tema de sustentabilidade? Tá, é, na verdade, assim, quando, inclusive, eu até quero abrir este bom, esse é um ótimo parênteses, até porque, quando eu comecei a consumir de Brechó, em nenhum momento eu pensei em sustentabilidade, tá? Vou ser super honesta aqui, eu pensei em uma única coisa, eu pensei em vou economizar. Eu fui começando a ver que isso tinha uma ligação com algo, né, e aí que eu fui começar a estudar e fui querer entender um pouco mais. Então, assim, o que acontece hoje, para quem estuda, para quem, não sei, o público que está aqui, o quanto conhece de moda, especificamente moda sustentável, mas a moda em si, ela é uma das indústrias que mais polui, né? Então, isso é um chavão aí, para quem está nesse mundo da moda sustentável, ele é um dos que mais polui, ele perde só para quem trabalha, né, com óleo, gás, e petróleo, né? Então, assim, o mundo da moda, ele é um mundo, ele não é um mundo sustentável, se descarta muito, existem muitos resíduos têxteis, não é fácil você reciclar um tecido, não é tão simples assim, né? Depende da fibra, depende do que ele está misturado com o quê. Então, não é uma coisa simples. Então, o fato de você poder ir até um brechó e você comprar algo que já existe, que já foi produzido, e você poder dar uma nova vida a isso que já existe, isso está dentro desse pacote aí da sustentabilidade. Transcrição e Legendas Pedro Negri